E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um mod de HUD Esse daqui é um HUD digital para os veículos Ele é mais indicado para aviões e jatos como o Hydra Mas também é funcional nos veículos Então vou fazer a demonstração aqui Vou entrar dentro de um veículo É um HUD digital Para você ativar o HUD Vocês escrevam aí no teclado a palavra HUD Então digitem aí H, U e D Aí você vai ter ativado o HUD Ele marca a velocidade do veículo Do lado esquerdo, 26, 27, 28 E o número 3 ali do lado direito É a altitude que você está em relação ao mapa E o resto é tudo A longitude aqui, a altitude A mira ali Aquela mira ali não serve para o Rino Essa mira não vai servir para o Rino É a mira do veículo, não do canhão Tá? Você pode sair do veículo que ele desativa automaticamente Pegar uma moto Ela ativa aí uma moto também E ativa A altura já está um pouco mais baixa Porque o tanque lá era um pouco mais alto Vamos ver como é que interage aqui A altura dele Conforme a altura que você estiver no mapa Ele vai indicando Vamos pegar aqui o Hydra Agora sim, o Hydra já indica melhor Que bacaninha A altura ali 2.500 pés e pouco Velocidade a 216 Na esquerda O padrão do Hydra é 240 Por aí Tem uma coisa que só vai ativar Quando você estiver aqui em um avião No Hydra Voando É o identificador de localização Você aperte a tecla H E aí, apareceu Você está em Las Venturas Olha aí, aparecendo um ícone no chão Essa risca no meio Passando no meio da tela Las Venturas No local por onde você passar Ele vai indicar Ó, o míssil Ó, que bacana Ele é um indicador de míssil Deixa eu ativar o outro HUD aqui O HUD do jogo mesmo Radar Indica a passagem no míssil Muito bacana Que ele indica Quando você está Sofrendo um ataque Quando tem um míssil teleguiado Passando atrás de você Muito bacana Olha aí o míssil Bem legal, né Para desativar o HUD É só escrever a palavra HUD de novo Opa, quase Aí desativa Outra passa a desativada Escreve HUD Ativa de novo Se quiser ver o nome da localização Só apertar H E aí o marca Localização e velocidade do Hydra A altura Olha só que bacana Vamos ver até onde vai O marcador ali vai até onde der Se você tiver instalado no seu GTA Aquele mod de Sem limite de altura Que eu já postei aí há muito tempo Rig de limite Alguma coisa assim Sem limite de altura É só pesquisar aí Que eu já postei lá na seção de Play-O Mods 3 Que também serve para o Cleoclato Ele Você vai subir Subir até Até Onde você conseguir Muito legal, né Saindo aqui da camada de ozônio Da atmosfera Isso aqui é outro mod De sair da atmosfera Mais pra frente eu Vejo aí Se eu posto aí Em outra sessão E é isso aí, galera Beleza? Então Fui Beleza? 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 Obrigado.